Minha mãe, falaste com o rei. Pedro, que situação criaste já a vossa família? Não vos estou a perceber, minha mãe. O vosso pai está desvairado de cólera. Passos está em pé de guerra. E eu, como sempre, fico entre a ira do vosso pai e a vossa imprudência. Imprudência? Como é que é possível que eu faça alguma coisa que não seja considerada irresponsável? Devias ter falado connosco, minha mãe, engravidou. Mas como, minha mãe? Como? A senhora não percebe para estar com a mulher que ama. Tem que me comportar como um foragido, como um miserável salteador. A Inês foi desterrada e está cativa, por ordem de sua majestade. Se sair do cativeiro, desobedece a el-rei e pode ser condenado à morte. Majestade, aqui estou conforme a vossa ordem. Tendes de pedir perdão ao vosso rei. Perdão? Julgo que não fiz nada que mereça qualquer pedido de perdão. Subdisceste às minhas ordens. Envergonhaste-te da coroa de que sois herdeiro. Arranjou-te uma cão-cobina de quem tiveste um filho. E achais que não é caso para pedir perdão? Se alguém tem que pedir perdão a Deus, não sou eu. Se alguém sujou a sua consciência e condição de fidalgo, não fui eu. Eu proíbo-vos de ir a Coimbra e de ver a sua mulher. Proíbo-vos! Nem para isso eu tenho que vos pôr a feras aqui no castelo. Perdi o medo às vossas ameaças. Perdi o medo, mas não quero perder o respeito ao meu pai, senhor. Senhor, não aceitarei nenhuma das vossas proibições, senhor. Eu juro-vos. Eu juro-vos à fé de quem sou que vos mando prender. Mandai-me prender, majestade. E eu juro-vos que a primeira coisa que faço nas vossas masmorras é escrever ao vosso conselho informando-os que renuncio à coroa do reino de Portugal. Majestade. Ah, minha rainha. Sentai-vos e bebei comigo. Vossa majestade sabe que eu não bebo vinho. As mulheres não gostam nunca daquilo que a vida de melhor lhes dá. Precisais de ir descansar. Sabais quantos homens me matem na minha vida? Não. Não sabais. Ninguém pode saber. Eu também não sei. Só sei que se pusessem todos os cadáveres ao longo de um caminho iam até aos confios do reino, com certeza. Toda a gente, amigos e inimigos, reconhece a vossa valentia. Sois o mais valente descendente do Afonso Henriques. Tens razão. Eu tenho morto tantos homens quanto eu, com o seu... Entrei em tantas batalhas. Ficava... Ébrio, com o cheiro do... Do sangue. E montava o meu genete. Lumpia as hostes inimigas e... Matava, matava. Matava, matava. Sentia-me... Sentia-me solimo. Cada vez mais perto de Deus. E nunca senti medo. Hoje tive medo. Quando o vosso filho lhe olhou. Aquilo olhar dizia coisas que eu não... Não entendia. Falava de amor. Sabes o que é o amor? Não! 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 Falava saberes mentir. Por favor, não se ama o homem como eu. Pelo amor de este cárcio. Arronfio a tudo. A crua. Ao reino. A herança dos apassados. A tudo. Apera. 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 Legenda Adriana Zanotto